Mais uma vez aqui no município de Ibicuitinga, nós estamos aqui ao lado do cidadão Chico do Simval, como é mais conhecido, chamado Carianzamento. Chico do Simval é o atual vice-prefeito e mais uma vez é candidato a vice-prefeito juntamente com o prefeito atual, Franzé, que vai à reeleição. Chico, como você justifica, Chico, essa união, essa parceria com Franzé e agora partindo para a reeleição. Meu bom dia a vocês, que faz parte do portal imprensa. Em Ibicuitinga, geralmente, vem algumas políticas muito acirradas, briga de justiça e tudo. E na eleição passada, em 2016, a gente fez uma parceria com o Franzé, eu fui candidato a vice, e a gente vem administrando o município sem problemas de discussões desfavoráveis, sabe? Tudo que a gente tem feito é em parceria, eu e o Franzé, a gente fez uma parceria para não denigrierem mais de ninguém, só melhorar a cidade de Ibicuitinga. Ibicuitinga hoje vive uma realidade diferente. Ibicuitinga hoje vive uma realidade, Ibicuitinga hoje é um canteiro de obras. Ibicuitinga hoje é muitas obras, se você visitar a cidade, você vai ver, foi feito muita coisa. Tanto em obras de infraestrutura, como em obras assistenciais. Assistenciais. Ibicuitinga hoje está crescendo muito. Ibicuitinga, quem quer o bem de Ibicuitinga hoje, vota em Franzé Carneiro, Chico do Simval, porque Ibicuitinga está em boas mãos, hoje nós não temos, nós estamos finalizando o quarto ano, nós não temos nenhuma denúncia de nenhum tipo de corrupção. Graças a Deus. Nunca faltou em Ibicuitinga merenda escolar para um aluno, nem um dia, nunca faltou um ônibus por falta de pagamento. A nossa farmácia da saúde hoje tem todo tipo de medicamento que é exigido pelo sistema do SUS, pelo governo do estado, do governo federal, é completa. Então eu não podia brigar com o prefeito que ele está fazendo o bem para a nossa cidade. Então como a gente está fazendo o bem para a nossa cidade, a gente quer que a Ibicuitinga continue crescendo. E continua crescendo, é quem vota no Franzé é Chico do Simval. Chico, nós sempre perguntamos e lembramos dos jovens, principalmente esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Qual a sua mensagem, Chico, para esses jovens? Quando a gente pegou a prefeitura, a prefeitura estava altamente inadimplente. Nós passamos um ano e pouco tentando organizar as coisas, organizar a casa, como se chama, né? E o Franzé conseguiu isso. Depois que o Franzé conseguiu, ele hoje está reorganizando a cidade, estruturando para a gente, no futuro próximo, a gente conseguir algumas indústrias para cá, para poder, para geração de emprego, que prefeitura não é cabine de emprego, né? Prefeitura é para se administrar, o nosso slogan aqui é administrar para todos, viu? Aqui o que a gente faz aqui na Ibicuitinga é para todos. Então, fica renovado o compromisso de oferecer incentivos àquelas indústrias, àquelas empresas que, porventura, desejam se instalar no território de Ibicuitinga. Nós vamos dar todo o incentivo, viu? Nós já temos uma parceria com um empresário de Itú, nosso fato de que é de calçado lá. Então, ninguém está divulgando ainda, porque nós estamos esperando reestruturar a cidade. A doutora velha está acabada, está sendo feita outra, toda nova, né? Então, o prefeito tem um cuidado muito grande com a nossa cidade. Você que conhece bem, Chico, os problemas aqui do município, aproveitando, então, todos esses seus conhecimentos, aproveitando a sua experiência, que pedido você faria, assim, de modo especial, ao governador Camilo Santana? Para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para a Ibicuitinga? O nosso governador Camilo Santana, ele tem uma parceria muito boa com a gente, porque o nosso deputado é companhia dele. Então, o nosso governador, ele tem feito uma parceria com o Franzé aqui muito boa. Muitas obras ele tem destinado ao nosso município. E ele vai continuar ajudando a Ibicuitinga, porque existe uma amizade entre o nosso prefeito e o governador. Então, isso gera uma estabilidade melhor para o município, porque tudo que o Franzé pede para o nosso governador, ele está pronto a atender. Isso aí é muito bom. E eu tenho medo que a Ibicuitinga volte ao tempo do atraso. Ibicuitinga hoje para se recontinuar. E quem quer o bem da Ibicuitinga hoje, vota em Franzé Carneiro e Chico do Simvaldo. Muito bem. Vamos lembrar que, infelizmente, nós estamos passando ainda por essa dificuldade de pandemia, mas em meio a toda essa turbulência que vem ocorrendo no planeta, no mundo inteiro, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso aqui do município de Ibicuitinga, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor? Eu queria pedir às pessoas que, eu sei que em todo município existem as paixões políticas, e que esqueçam essas paixões políticas e criassem um vínculo de mais bem à nossa cidade. Porque o bem da Ibicuitinga está realmente nessa administração e vai continuar por mais quatro anos para que o povo de Ibicuitinga seja feliz e seja um povo mais próspero, né? E a cidade que está crescendo, continue crescendo.